Finalmente, o legendário de Tolkien está novamente completo. Vamos falar de um livro musical, mas que também tem uma grande importância para o estudo das línguas élficas. Hoje trago-vos a resenha do livro The Road Goes Ever On. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais uma resenha. E esta é uma resenha à muito esperada. Hoje temos de volta às prateleiras, de volta às livrarias, o livro musical The Road Goes Ever On, de J.R. Tolkien e de Donald Swan. Mas antes de começarmos a nossa resenha, vocês já sabem como é que é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par. quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e fazer parte da nossa membership, ou então também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Então, o facto de termos este livro de volta às prateleiras, de volta às livrarias, é importante em vários aspectos. Primeiro, é um livro musical algo inédito. Temos os poemas, as músicas dos livros de Tolkien, das obras do legendário, de algumas delas, e temos as suas partituras, as suas pautas musicais compostas por Donald Swan. Segundo, este é um livro de Tolkien lançado durante a sua vida. O livro foi lançado em 1967 e Tolkien faleceu depois em 1973. E como nós sabemos, a maior parte do material do legendário que temos publicado foi publicado costumamente pelo filho de Tolkien, Christopher Tolkien. Então, é um livro no qual o Tolkien trabalhou diretamente. Por ser um livro lançado pelo próprio Tolkien durante a sua vida, é um livro que podemos considerar canónico. Há sempre aquele debate se o cinema é ou não canónico, o que é que é canónico, se é o que foi escrito depois, se é o que foi escrito antes, se é o que está publicado. Neste caso, é algo que está publicado por Tolkien durante a sua vida. Então, podemos, de facto, considerá-lo canónico. E temos também o aspecto gramatical, o aspecto do estudo das línguas élficas. O livro, quando foi lançado, tinha bastante conteúdo inédito sobre o estudo das línguas élficas, como o Quenya e o Sindarin. Pois, na altura, o único material que nós tínhamos publicado por Tolkien durante a sua vida eram os seus anéis, o Hobbit e também as aventuras de Tom Bombadil. Então, o material que nós tínhamos do legendário era bastante limitado. Como aqui neste livro nós temos duas canções em élfico, Namárië, cantado por Galadriel em Quenya, e a Albert Gilsoniel, cantado por Arwer em Sindarin, o Tolkien, depois, no fim do livro, faz um estudo sobre essas duas canções. Fala sobre a gramática, sobre as palavras, sobre a estrutura das frases. Então, é conteúdo inédito sobre essas línguas élficas. Então, o livro foi lançado em 1967, nos Estados Unidos, e em 68, no Reino Unido. Teve depois uma segunda edição em 1978, e depois teve a terceira edição em 2002. Mas desde 2011, que este livro já não se encontrava à venda. Ele estava esgotado, nós só conseguimos comprá-lo em segunda mão e a preços bastante elevados. Então, o que é que a HarperCollins decidiu fazer? A HarperCollins decidiu, literalmente, reimprimir a terceira edição do livro de 2002, que é esta que eu tenho aqui. Ou seja, ela não é uma nova quarta edição, é sim a reimpressão da terceira edição de 2002. O que tem alguns aspectos menos positivos, que eu depois vou vos mostrar, porque é uma edição que está um pouquinho datada. Eles podiam ter melhorado muitas coisas neste livro e fazer uma versão do livro mais bonita e mais atualizada. Algo que a terceira edição traz é um CD, com as músicas. Sobre como é que surgiu este livro, sobre o seu desenvolvimento, a Mihei já falou sobre tudo isso neste vídeo aqui, onde ela faz a resenha da segunda edição do livro, que é o livro que ela tem. Ela fala sobre o facto de Donald Swamp, que é um músico que nasceu em 1923 no País de Galos. Ele era então músico, era fã de Tolkien e decidiu compor três músicas do Senhor dos Anéis. Ele pediu permissão a HarperCollins e encontrou-se com o próprio Tolkien para lhe apresentar a composição das músicas. Tolkien gostou de cinco dessas seis músicas, sendo que ele não ficou contente com a música, com a composição da música na Amária. Eles, em conjunto, viram então qual seria a melhor alternativa, porque para Tolkien, a canção na Amária soaria algo semelhante a um canto gregoriano. Para saberem tudo isso em detalhe, passem no vídeo da Mihei, e essa informação também está aqui no prefácio do livro. Como eu disse, a primeira edição saiu em 1967, nos Estados Unidos. E depois, no ano a seguir, em 1968, saiu no Reino Unido. Esta primeira edição contava com sete músicas, sendo que seis eram do Senhor dos Anéis e uma das aventuras de Tom Bombadil. Em seguida, quando vos mostrar o livro, eu depois vos mostro o índice e vou vos dizendo quais eram essas canções. Em 1978, temos a segunda edição do livro, ao qual foi acrescentada a música Bilbo's Last Song. Em 1993, saiu uma edição alemã deste livro, para a qual Donald Swan escreveu um prefácio e onde ele pretendia incluir mais uma canção. Neste caso, seria uma canção do Silmarillion, a canção de Luthien, Tinuviel. Porém, devido a questões editoriais, o livro não saiu com a canção de Luthien. Donald Swan veio a falecer no ano seguinte e a música de Luthien saiu pela primeira vez, a música, neste caso, a partitura da música, não é? A sua composição, saiu pela primeira vez no livro The Songs of Donald Swan, em 1998. Mais tarde, já em 2002, tivemos a terceira edição do livro, que é esta aqui que eu tenho, que inclui o CD. Nesta edição, vamos ter então a música de Luthien, que Donald Swan gostaria que tivesse saído no livro, na edição alemã. E temos também o prefácio que Donald Swan escreveu então para essa edição alemã, que aqui está como se fosse o prefácio para a terceira edição. Aqui no CD temos então todas as músicas, todas as canções, e as músicas são cantadas por William Welvin, sendo que a nona, que é a Bilbo's Ass Song, a última canção de Bilbo, é cantada pelo próprio Donald Swan, onde ele faz uma pequena introdução sobre esta música, e depois temos a décima música, que é a música de Luthien, que é cantada por Clive McCrombie. E todas as músicas têm Donald Swan no piano. O CD tem a duração de 22 minutos e 23 segundos. Eu infelizmente não vou poder pôr as músicas do CD, não é? Por questões óbvias de direitos autorais. E agora sim, vamos explorar esta edição aqui. Vamos lá então passar ao que importa e ver o interior deste livro. Em primeiro lugar, vamos começar, é claro, pela sua capa, que eu posso já destacar aqui este brilho horrível. Ele é assim... A capa, neste caso, da Sujeca, é neste papel assim puxa brilhante, que já ninguém usa, está adaptado, é péssimo. Como eu disse, este livro é uma reimpressão da edição de 2002, então eles não melhoraram nada, não é? O livro está exatamente como estava quando foi lançado em 2002, então eles... Tudo o que estava nessa edição foi mantido. E em relação ao tamanho, ele é praticamente da mesma altura do Atlas, é talvez assim um ou dois centímetros maior, mais alto, e assim é um pouquinho também mais largo, mas é quase o tamanho aqui do Atlas da edição brasileira. Depois, em relação à capa, ela não tem qualquer relevo, é tudo mesmo estampado no papel. Temos o título em amarelo, The Road Goes Ever On, J.R. Tolkien, e música por Donald Swan. Aqui na capa do livro, temos a canção Namária, em Tenguar. Na lombada, temos o simbolar por em branco, o monograma do Tolkien também em branco, e depois temos Tolkien, o título do livro, e Swan. Tolkien e Swan em amarelo, e o resto tudo em branco. Aqui atrás, temos também em Tenguar, a música A. Elbereth Gilthoniel, o hino A. Elbereth, e depois aqui estas informações sobre a capa do livro, não é? E estas, sempre estas informações mais técnicas. Retirando a Das Jacket, o livro é neste papel de cito preto, e tem aqui estes detalhes em prateado, que eu acho bonito, para não ser sempre bem dourado, não é? E depois não tem mais nada. Em relação à Das Jacket, nas orelhas, temos aqui uma pequena informação sobre o livro, e sobre as suas três edições, e o preço no UK, no Canadá, o monograma do Tolkien, e aqui temos duas pequenas biografias do Tolkien, e do Donald Swan. Vamos então abrir o livro, a folha de guarda branca, sem nada, é que nem uma corzinha, assim como eles fazem, básica. Temos aqui uma pequena introdução, pelo arquivista do Donald Swan, Leon Berger, e esta introdução foi escrita em 2002, para esta terceira edição. Aqui, temos a listagem dos livros de Tolkien, e isto sim, está atualizado. Mas não está assim tão atualizado, porque o último livro que nós temos aqui, lançado, foi A Queda de Númenor, sendo que nós, este ano, já tivemos a Batalha de Maldon. O que me leva a crer que este livro ainda chegou a ser reimpresso, antes da Batalha de Maldon, por isso é que este livro ainda não aparece aqui. Mas não se esqueçam, A Batalha de Maldon saiu este ano, e A Queda de Númenor saiu o ano passado. Temos aqui, A Folha de Rosto, Monograma de Tolkien, o título do livro, o subtítulo, que é A Song Cycle, que é um ciclo de canções, pois todas as canções deste livro, elas foram compostas para que fossem tocadas como uma grande canção, ou seja, elas são todas interligadas entre si, para serem tocadas em seguida, continuamente. Poemas de J.R.R. Tolkien, Música por Donald Swan, e Decorações de J.R.R. Tolkien, Decorações são depois os motivos que nós vamos ver ao longo do livro, e aqui, HarperCollins Publishers. Aqui temos a ficha técnica, que tem aqui, esta edição é de 2002, como vocês podem ver. Aqui temos o prefácio para a segunda edição, escrito por Donald Swan. E o livro, ele não tem o prefácio da primeira edição, tem o da segunda e o da terceira, mas não tem o da primeira. E como eu vos disse, este prefácio é o prefácio que consta na edição alemã de 1993, que supostamente era para ter a canção de Lucien Tinoviel. Em relação ao índice, temos então aqui a introdução, os dois prefácios, e depois temos as músicas. A primeira edição do livro, a de 67, tinha até a sétima música. Temos The Road Goes Ever On, A Estrada Segue Sempre Avante, do livro da Irmandade do Anel, da Sociedade do Anel. Depois temos Upon the Heart, The Fire Is Red, Há Fogo Rubro na Lareira, que é também da Sociedade Irmandade do Anel. E depois temos In the Willow Meads of Tassarinan, que é a canção que Treebeard, que Barbaro canta nas duas torres, que é nos salgueirais de Tassarinan. Depois a quarta música, In the Western Lands, Há o Sol nas Terras do Ocidente, que é um livro cantado por Sam em Kirit Ungol, no regresso do rei, no retorno do rei. Depois temos Namárie, Pharrell, que é a canção que o Galadriel canta quando a Irmandade se despede de Lorien. E depois temos I Sit Beside the Fire, sentado junto ao fogo. Esta canção é cantada por Bilbo em Rivendell, em Valfenda, antes da Irmandade do Anel sair na sua jornada para Mordor. E dentro desta sexta música, dentro desta I Sit Beside the Fire, encontramos também o hino a Elbereth Giltoniel. O hino a Elbereth cantado por Arwen, também em Rivendell, também em Valfenda. E por fim, o livro tem a sétima música, que é Errantry, Vida Errant, que temos presente nas aventuras de Tom Bombadil. Na segunda edição do livro, na edição de 1978, temos o poema Bilbo's Less Song, que encontramos no seu livrinho próprio. Também já temos aqui a resenha deste livro. Depois, temos notas e traduções, que são as notas do Tolkien e as traduções em relação à música na Mária e em relação à música a Elbereth Giltoniel, que encontramos dentro do poema I Sit Beside the Fire. E depois, como apêndice, atenção, como apêndice, temos então a nona música, que é então a música de Lucian Tinúvel, que nós temos no Silmarillion. Eles, em vez de colocarem a música a seguir à oitava música e depois, no fim, as notas e as traduções, não. Colocaram esta música como apêndice, o que para mim não faz qualquer sentido e era algo que eles poderiam ter melhorado nesta nova edição. Mas vamos lá. As músicas, elas foram compostas para serem tocadas por piano e cantadas também, mas algumas delas também podem ser tocadas por guitarra e quando assim o é, o Donald Trump deixa aqui uma pequena nota. Temos também aqui notas para os cantores, solistas e ouro e depois guitarra. O livro, ele tem sempre nos cabeçalhos e nos rodapés inscrições em Elfie, que neste caso temos aqui a Namaria, é a música que encontramos aqui, aqui é The Road Goes Ever On e estes motivos aqui também foram desenhados por Tolkien. Seguimos para a segunda canção e como vocês podem ver tem aqui as partituras com todas as informações para quem sabe ler música e infelizmente não sei. Depois temos a terceira música. O papel deste livro tem alta gramatura e é poroso e ele é bem grossinho. É branco, mas por ter assim bastante porosidade não é aquele branco que dói na vista. Aqui temos mais um motivo, mais uma canção, aqui temos então Namaria, mais um motivo desenhado por Tolkien. Aqui este cabeçalho e este rodapé já é com a inscrição em Tenguar da música a Elbereth e o Toniel e depois o livro vai sempre repetindo esta e a Namaria aqui nos cabeçalhos e nos rodapés. Esta música aqui I Sit Beside the Fire é onde encontramos depois também a música para o hino a Elbereth. Começa aqui, mais um motivo, Errantry, a música das Aventuras de Tom Bombadil. Esta aqui é bem extensa, bem longa. Depois temos Bilbo's Last Song, a cançãozinha que Bilbo canta quando ele se dirige para os portos cinzentos. Também é bem extensa. E depois temos notas e traduções. Temos aqui em primeiro lugar a música em Tenguar, a Namaria, bem escrito neste Tenguar. E depois temos transcrição para o nosso alfabeto latino, não é? E depois o significado das músicas, a tradução para inglês, várias observações sobre palavras, sobre a métrica, significados, também informação sobre a história da própria Galadriel, que na altura, como também ainda não tínhamos, por exemplo, quando tinha acabado disse Mariland, também muita desta informação era inédita. e aqui temos então a inscrição em Tenguar do poema em Sinari de Elberet Guilfoniel e também depois aqui o estudo da música e a tradução para inglês e por fim com mais um motivo Ah, e aqui temos o Namária em élfico, não é? Em quénia, mas escrito no nosso alfabeto e depois apêndice e o apêndice fala aqui um pouquinho na música de Luciane Tinúvial e também como esta deve ser cantada e tocada. Em primeiro lugar, para mim já é mau o suficiente a música estar no apêndice, ela devia estar aqui antes das notas e traduções e depois vocês estão a ver esta página, certo? As páginas têm motivos, têm o cabeçalho e rodapé, não é? São páginas que são decoradas. Esta aqui, olhem para esta página, é só, é sem graça, é só aqui assim jogada a partitura da música e pronto. Para mim é algo, bem, eu não tenho palavras e pronto, o livro é lançado, aquilo que eu digo não importa. Depois, outra coisa que eu também queria aqui comentar é, por exemplo, na segunda edição do livro, como vocês podem ver no vídeo da Mihei, estes detalhes aqui são em verde e aqui são pretos. Então, isso também me deixou um bocadinho triste porque são detalhes e eles podiam fazer muito melhor. E depois, por fim, para ajudar toda esta qualidade fantástica, o CD que eu tenho aqui na minha mão, que tem aqui a fotinha do Tolkien e que depois aqui atrás tem as músicas e todas as informações dos cantores e dos direitos autorais, o CDzinho, ele também podia ter uma impressão melhor porque isto parece que fui eu que colei no CD, está assim um bocado ruim. O CDzinho, ele vinha aqui colado assim, só que, pessoal, ele vinha com uma cola tão forte, tão forte, tão forte, que eu rasguei o livro, ok? E depois, isto vai ficar aqui para sempre, não sei se vocês estão a ver aqui a cola. Já há colas tão boas, aquela colinha assim transparente que é uma bolinha que é só puxar e a cola sai e não danifica. Não, eles puseram uma cola horrível que estragou para sempre a minha capa do CD e estragou isto aqui. Por isso, olhem, quando vocês comprarem este livro, para quem ainda não comprou e ainda não tirou o CD, tirem com muita calma. Eu tirei devagar, mas mesmo assim, olhem, foi o melhor que consegui. E pronto, o livrinho é assim. Vamos dar então por terminado o nosso vídeo. E é isso pessoal, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de poder ter este livro nas minhas mãos. Eu nunca o tinha conseguido comprar, como disse no início do vídeo, o livro estava sempre a um preço muito caro e era muito raro encontrá-lo em boas condições. Então, eu decidi esperar e fiz bem a esperar porque consegui então comprar esta terceira edição que foi agora impressa em 2023. Eu fiquei um pouquinho triste por a HarperCollins não se ter esforçado nada para lançar uma quarta edição deste livro. Aquela questão do apêndice com a música da Luciana ali jogada no fim do livro, o facto do livro não ter cores, mas olhem, é o que temos e eu estou muito contente. Era o único livro do Legendário que eu não tinha. Há alguns outros livrinhos de Tolkien assim bem mais raros que eu não tenho, mas do Legendário era este que me faltava e eu estou mesmo muito feliz. Sobre o lançamento deste livro no Brasil, como vocês sabem, a HarperCollins quer lançar tudo o que o Tolkien publicou, mas não temos previsão de quando é que este livro irá sair aí no Brasil. Por isso, se ainda não fizeram, deixem like no vídeo, comentem aí em baixo o que acharam, se têm este livro, se têm alguma das edições mais antigas, se conseguiram ainda comprar esta terceira edição a um bom preço, se querem ter, se dispensam, contem-nos tudo aí em baixo. Já sabem, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, façam parte da nossa Membership, deixem aí em baixo um valor de mais ou um obrigado e não se esqueçam que também podem comprar através das nossas páginas do Submarino e da Amazon. Não se esqueçam, importante, a nova edição do Carthage vai sair agora no mês de Novembro e vamos ter uma reedição da biografia de Tolkien por Humphrey Carpenter para combinar com o novo livro do Carthage. Portanto, se quiserem adquirir estes livros, o link vai estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. E aí